Uma comissária de bordo foi mantida refém no saguão do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela ficou 20 minutos com uma caneta apontada para o pescoço. O homem, que é um policial militar afastado das funções, disse também que carregava uma bomba. O homem está com uma caneta apontada para o pescoço da comissária de bordo. Ele exige que as pessoas se afastem. Ele diz que não vai machucá-la, mas, ao mesmo tempo, ameaça furá-la. O tempo todo, o homem pede a presença da Polícia Federal. E, mais uma vez, ameaça machucar a funcionária caso alguém reaja. Eu quero a Federal aqui. Eu quero a Federal aqui. Está na carota, está na carota, está na carota. Funcionários do aeroporto internacional de Guarulhos tentam acalmá-lo. Por favor, chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal agora. Calma. Vamos, se acalmá-lo. Ele volta a fazer ameaças. Dessa vez, diz estar com uma bomba. Eu estou com uma bomba na mochila, na flesta. Nervoso, o homem se apresenta. Diz que é soldado da Polícia Militar do Paraná. Eu sou soldado residente da Polícia Militar do Paraná. O policial, que diz estudar medicina, afirma estar sendo perseguido. Eles fazem a corrupção e suicidam o policial bom. Mas a gente não entrou na corrupção e por isso que a gente virou carta marcada. Durante 20 minutos, a comissária fica imobilizada, sem qualquer reação. O homem só se rende com a chegada da Polícia Federal. Familiares confirmaram que o homem é policial militar no estado do Paraná. Depois de um surto, ele teve a arma recolhida e saiu de férias. Em São Paulo, faria uma conexão para visitar parentes no Espírito Santo. Mas novamente ficou alterado e decidiu fazer a funcionária de uma companhia aérea refém. Após ser contido, o homem foi trazido aqui para a Polícia Federal do aeroporto e, segundo a Polícia Civil, seria encaminhado depois para um hospital psiquiátrico. Apesar do susto, a comissária de bordo não ficou ferida. Ela prestou depoimento à Polícia Civil e depois foi liberada. Em nota, a Gol disse que está prestando todo o suporte necessário à colaboradora e que o envolvido no caso não era passageiro da companhia em nenhum dos trechos de origem ou destino. Pois é, a expectativa agora é para que esse policial afastado preste depoimento. Ainda não prestou depoimento, ele segue em atendimento médico, mas deve prestar esclarecimentos à polícia ainda hoje. Como a gente acompanhou aí na reportagem, ele trabalhava como policial no estado do Paraná, mas foi afastado das funções justamente por não ter condições psicológicas para prestar o serviço. O aeroporto de Guarulhos informou que por conta desse ocorrido, o voo com destino ao Espírito Santo, uma conexão com destino ao Espírito Santo, não foi afetado.